Marinês, você então com 17 anos conheceu o doutor Alexandre que na época tinha 40 anos. Isso foi em que época e em que circunstâncias vocês se conheceram? Foi em 1998, nós nos conhecemos numa festa de formatura. Foi um relacionamento rápido, como foi que chegou até o bebê? Não, nós vivemos 4 anos juntos, até contando com a época, depois do nascimento do neném, depois de 3 anos com ele eu engravidei. E tivemos um relacionamento muito bom até o nascimento do neném. E a partir daí o que foi que aconteceu? A partir do momento que o menino nasceu, meu príncipe virou sapo. Eu era tratada como princesa e a partir daquele momento o menino se tornou o único motivo de vida para ele. Ele falava sempre, vou dar a vida para esse menino. E ele queria que eu fosse embora. Ele chegou na sala de parto para mim e disse que o que ele queria ele já tinha. Então eu já podia ir embora. A partir daí minha vida com ele se tornou um inferno. Ele passou a me pressionar, ele me agredia fisicamente, verbalmente, moralmente, mais do que tudo. Entendeu? E deu uma depressão pós-parto. Da depressão pós-parto me desenvolveu o lúpus. É uma doença imunológica, pouca gente conhece, que acomete todos os órgãos. É uma doença crítica. E eu, no meados de novembro, já meu neném com 11 meses, eu fiquei muito mal. Todo mundo pensou que eu fosse morrer. E aí eu fui encaminhada para João Pessoa. Eu fui para o FPB fazer o tratamento lá. Eu passei três meses lá. Meu neném estava com um ano e um mês. Quando ele chegou com o neném lá e me mandou embora. Quando eu arrumei a bolsa do neném, a família dele toda foi contra que eu trouxesse o menino. Ele não queria que eu trouxesse o menino. Não me deixou trazer o menino. E ele teve uma frase assim que eu vou guardar para o resto da vida. Você é pobre e doente. Você não tem cacife para criar o meu filho. A partir daí, eu passei a ver o meu filho uma vez no ano. Porque eu ia daqui, trabalhava o ano inteiro só para comprar uma passagem para ir ver o meu filho. Eu fiquei aqui na rua. Uma amiga da época que me acolheu com o meu outro neném. E eu passei a ver o meu filho uma vez por ano. Quando o meu filho estava mais ou menos com três anos, foi a minha última ida lá. Porque ao visitar o meu filho, o tio dele bateu no meu filho na minha frente. Era quem estava criando a criança. Porque o pai nunca criou. Ele deixou o menino lá com os tios, com a avó e com babás. E esse tio bateu no meu filho, na minha frente, sabe? Ali eu me desestruturei. Falei, eu não vou conseguir mais ver isso. Então, eu parei de ir lá ver o meu filho. Mas eu ligava, mantinha contato com ele o tempo todo. Como era o seu relacionamento com o seu filho? Ele agora é um jovem de 16 anos. Como é que era esse relacionamento de mãe e filho? Nós dois temos gênios fortes. Além de gênio forte, que eu acho que não é o que conta, não é o que importa. Eu sou muito rígida. Eu tenho amigas que me chamam de sargentona. Os meus filhos têm horário para acordar, têm horário para comer, têm horário para dormir, têm horário para brincar. Eles têm horário para tudo. E o meu filho, em questão, ele não foi criado com limite de nada. Os jornais estão dizendo mesmo que o pai fazia tudo por ele. Fez. Fez muito. Mas o amor que era para ser dado para o meu filho foi substituído por dinheiro. Isso que me diz que meu filho pressionava o pai por dinheiro? Não desta forma. O pai dava muito dinheiro para o filho. Entendeu? O meu filho veio para cá de volta de João Pessoa com oito anos de idade. A primeira pergunta que ele me fez foi por que você me abandonou? Eu não abandonei o meu filho. O pai dele tomou ele de mim. Né? Ele ficou muito transtornado quando ele soube da verdade. Oito anos de idade, né? Mas eu não abandonei meu filho. Nunca. Nunca. Jamais o faria. Agora com 16 anos, vocês, esses últimos oito anos, vocês conseguiram ter um contato um pouco maior, morando na mesma cidade. E agora, essa semana, aconteceu essa tragédia. Depois de tudo isso, Varinês, você ainda conseguiu encontrar o seu filho depois do crime? Sim. A polícia chegou na minha porta meia-noite e quarenta. Eu fui imediatamente para a central. Chegando lá foi bem chocante porque não me deixaram ver o meu filho. Perguntei se com um advogado eu poderia ver o meu filho e disseram também que não. Mas mesmo assim eu liguei para um amigo que foi lá. E entrou, conversou com o delegado. E depois de umas duas horas eu consegui falar com o meu filho. O que ele falou para você? Ele se defendeu. Entende? O pai e o menino não tinham um relacionamento bom. Né? E qualquer um que tivesse coragem poderia testemunhar isso. Porque as brigas eram constantes, sim. Entendeu? Porque ele nunca criou o menino, né? Mas o menino sempre passou por mãos de babás que prendiam ele em quarto, deixavam ele sem comer, que tentaram afogar ele no mar. Entendeu? Quando morava em de uma pessoa. Sempre foi um menino só. Né? Então as brigas eram constantes. Tchau.